Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo de hoje nós faremos a roupa do Chaves. Nós já fizemos a máscara do Chaves, vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo para você que ainda não viu. Então essa versão que eu vou estar fazendo aqui é a versão do Trenzinho da Alegria. Eu tenho aqui o cetim, esse cetim aqui listradinho. Vou usar também a sarja dessa cor aqui para o shortinho do Chaves, esse para a blusa. E tenho aqui também uma tira aqui de 1 metro por 7 de largura para a gente fazer depois a faixinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pela blusa. Nós vamos usar as listrinhas na horizontal. Aí dobramos o tecido. Vou pegar meu molde, vou deixar mais largo, dois dedinhos aqui para ficar bem soltinho. Também porque o cetim não estica. Então vou deixar mais largo aqui, dois dedinhos. Aqui eu vou deixar um dedinho aqui em cima. Vou começar daqui do ombro. E esse meu molde, ele está cortado aqui na altura da cintura. Então como está na altura da cintura, eu vou deixar maior porque eu quero uma blusa, uma blusa do tamanho normal. Então eu vou colocar bem maior aqui. Agora, para ficar no tamanho certinho da gola, vou trazer para frente esse meu molde. Vou tirar a gola. Lembrando que esse molde é meu também. Foi cortado uma vez só. Aqui é o dobro do tecido. E foi tirado o molde da parte de trás. Então a gente tira a parte de trás. Depois eu tiro a parte da frente, descontando aqui dois dedinhos. Vamos pegar essa que já está dobrada. Vamos descontar aqui a gola da frente. Nos dois dedinhos. E diminuir aqui um pouquinho só a parte da frente aqui no ombro. Vou arredondar mais aqui. Pronto. Aí temos frente e costa. Agora vamos tirar a manga. Estarei fazendo a manga comprida. Vamos seguir o desenho da listra. Vamos colocar a listra assim e não assim. Vou pegar o molde de uma manga. Vai ser esse desenho aqui mesmo. Aqui nós iremos colocar um elástico aqui no final da manga. Então a parte de cima já está pronta. Vamos agora para o shortinho. Pronto. Estou aqui com meu tecido dobrado duas vezes. Eu não irei fazer costura na lateral. Então é assim que nós iremos fazer. Vou trazer também o meu molde. Vou posicionar assim esse lado aqui direcionado para cá para não ter dobra do lado na lateral. Vou deixar maiorzinho aqui uns dois dedinhos. Aí pronto. Aí agora nós iremos abrir e escolher um dos lados para ser a frente. E vamos tirar dois dedinhos aqui na parte da frente. Dois ou três dedinhos. E vamos levando até chegar lá. Assim. Até chegar aqui na parte das costas. E está pronto o nosso shortinho. Vou usar o elástico. Vou usar o elástico aqui na cintura. O elástico grosso. Vou fazer dois tirinhos. Acho que assim está bom. Desse tamanzinho aqui mesmo. Depois nós iremos dobrar e desvirar. Depois nós iremos colocar no short aqui. E é isso. A parte da costura foi essa. E a tirinha também a gente vai fechar ela. E o processo aí que a gente vai fazer. Vou levar vocês comigo para a máquina de costura. E para a parte da costura pessoal. Não tem muito segredo. É só fechar tudo mesmo. Eu passei o veloque aqui. Tanto nas costas como na frente. Em toda a volta aqui. Você que não tem o veloque. Você pode estar queimando na vela. Se você já tem o veloque. Você já pode ir fechando na própria veloque. Que é mais rápido. E mais prático. Mas como eu vou costurar na reta. Então eu passei o veloque em tudo aí. Em toda a volta aí. Desse shortinho. E aí. É só a gente colocar certinho aqui. E costurar os gavião. E fechar as pernas. A gente vai pegar. E agora. E agora. Iremos desvirar. Nosso shortinho. Iremos pegar o elástico. Esse meu aqui. Eu deixei 50 centímetros. De. Elástico. mas você meça aí na cintura de quem vai usar para ficar certinho. Então, agora nós iremos fechar esse elástico. Vamos arrematar aqui bem arrematado. Aí, eu seguro bem aqui onde eu arrematei nessa costura e marco aqui onde tá sem costura para ficar certinho o elástico aqui na cintura. Aí, eu coloco esse que tá sem a costura aqui na frente, na parte da frente e começo a costurar da frente. Aí, eu pego agora onde tá a costura e levo nas costas colocando aqui certinho na costura do gavião das costas. Seguramos, puxamos e passamos uma costura deixando a Orveloque um pouquinho maior do que o elástico para depois a gente rebater e ficar com um acabamento bonito. plantinho vai ficar assim o nosso shortinho aqui batido já o elástico. Agora, vamos pegar esse pedacinho, vamos fechar e depois desvirar que ele será o nosso passador aí do nosso suspensório, suspensório dos chaves, né? E é só colocar, gente, no shortinho como se fosse uma calça qualquer que é esse passadorzinho aí. E aí E aí E aí Feito isso, agora nós iremos partir para as faixinhas que será o nosso suspensório, suspensório do chave. Então, nós iremos passar uma costura aqui, fechando elas e depois vamos desvirar para pôr no short. E lembrando, se eu ainda não falei, essa faixinha aqui, essa tirinha é de elanquinha. Aí, nós iremos unir essas duas tirinhas pontinhas. Vamos centralizar a costura direitinho aqui no meio, colocar uma em cima da outra e costurar no short. Eu vou colocar aqui, vou costurar aqui centralizado na costura do gavião, mas você pode colocar mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, mas eu vou colocar aqui no centro certinho. E é só costurar arrematando bem arrematado para ficar bem firme. E está pronto a nossa parte de baixo aqui do chave. Aí é só colocar no passador, dando assim um nozinho, como eu estou fazendo, ou de outra forma também. Ajustando é claro, no tamanho certinho aí do corpo de quem vai usar. Depois é só fazer bainha nas duas pernas e está pronto. E para a parte de cima, gente, para a blusinha, eu nem preciso falar nada. É só fechar os ombrinhos, colocar as mangas e fechar as laterais fazendo bainha na gola e embaixo da musa. E aí 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 E a única coisa diferente vai ser que aqui na manga, em vez de colocar bainha, eu irei colocar um elástico para ficar franzidinho aqui nos penjas. Eu não medi, tá, gente? Eu fui no olhômetro mesmo Mas você mede aí no punho De quem vai usar Para não ficar apertado E assim ficou a nossa fantasia, pessoal Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu passei bainha normal Na gola E embaixo aqui também E ficou assim, gente Se você gostou, deixe o seu gostei Se inscreva para não perder Nos próximos vídeos E deixe abençoe Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau